O entendimento das 70 semanas de Daniel é de extrema importância para o estudo da escatologia. Mas antes de entrarmos de cabeça no tema, se você ainda não sabe o que é escatologia, eu te convido a conferir nossa série Escatologia Fácil, que você pode acessar na playlist que vai aparecer aqui em cima agora. Agora, são seis poderosos vídeos nos quais eu trago de maneira didática o plano de Deus para a raça humana. Além disso, você pode baixar em qualquer um dos nossos vídeos um e-book grátis, onde eu compilei todo esse estudo etapa por etapa, passo a passo, da linha do tempo de Deus para a humanidade. Acessa lá! Se você já tem entendimento sobre escatologia, vamos a fundo no tema desse vídeo, Há 70 semanas de Daniel no ar. No primeiro ano de reinado do rei Dário, governante da Babilônia, o povo de Israel ainda estava sobre domínio babilônico. O profeta Daniel, um judeu exilado em terra estrangeira, enquanto lê o livro do profeta Jeremias, tem algumas revelações do alto. Ele se volta para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, vestido de pano de saco e coberto de cinzas. Tudo isso com a intenção de confessar o pecado do seu povo e se colocar na brecha, como um ponto de interseção entre Israel e Yavé. A Bíblia diz que enquanto Daniel está em clamor e arrependimento diante do Senhor, o anjo Gabriel aparece trazendo uma mensagem e uma poderosa profecia sobre o povo de Israel. Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 20, relata essa passagem. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente, para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entende que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos passo a passo nessa passagem, para não deixarmos nada para trás. O anjo diz a Daniel para prestar atenção à mensagem, a fim de entender a visão que o profeta estava tendo naquele momento. A mensagem principal era A primeira coisa que fica muito claro aqui é que as setenta semanas estão se referindo rigorosamente e exclusivamente ao povo de Israel. E em hipótese nenhuma podemos dizer que a igreja está compreendida em algum momento dessas setenta semanas. É um período no qual Deus trata diretamente com o povo judeu e a sua cidade, Jerusalém. Além disso, é primordial entender que uma semana, para o judeu, não significava sete dias, e sim sete anos. Pois era uma semana de anos. Algo muito comum para a cultura de Israel na maneira de contar o tempo. Portanto, setenta semanas significam setenta vezes sete anos. Ou seja, quatrocentos e noventa anos para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. A segunda coisa que precisamos entender é que as setenta semanas tinham alguns objetivos. Acabar com a transgressão, por fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Os três primeiros objetivos eram espirituais. Acabar com a transgressão, por fim ao pecado e espiar as culpas, está totalmente relacionado à morte de Cristo na cruz. Pois foi nela que tudo isso se cumpriu. O homem que carregava o pecado adâmico agora em Cristo tinha a possibilidade de ser limpo e ter sua culpa espiada pela justiça de Deus, que foi estabelecida na cruz. Isso tudo já aconteceu. Entretanto, os três últimos objetivos não são espirituais, mas naturais ou terrenos. Trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, está totalmente ligado ao reinado de paz que Deus já prometeu ao povo de Israel e que ainda não cumpriu. Desde muitos anos Israel nunca viveu uma perfeita paz como profetizado por outros profetas que esse dia iria chegar. Mesmo nos dias contemporâneos, o povo judeu tem sofrido com perseguição, mortes, guerras, estando longe da perfeita paz que haverá em um reino terreno totalmente justo. Trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo Lugar quer dizer chegar a esse tão sonhado dia que ainda virá. Para saber quando se iniciam as 70 semanas, precisamos definir qual decreto é esse. A Bíblia diz que era necessário que esse decreto fosse sobre a reconstrução da cidade em Jerusalém. Não está falando somente da reconstrução do templo ou parte da cidade, está falando da reconstrução total da cidade, inclusive com ruas e muros. Como foram alguns decretos que permitiram o povo judeu voltar para Jerusalém, como o de Ciro, em 538 a.C., que permitiu reconstruir o templo e restituir os utensílios sagrados pertencentes a ele. Anos depois, em 520 a.C., em função de um pedido de ajuda provindo de Jerusalém, Dário I, confirma a mesma ordem dada anteriormente por Ciro. Anos depois, em 457 a.C., o rei Artaxerxes I emite um decreto objetivando ajudar no funcionamento do templo em Jerusalém. Esse primeiro decreto de Artaxerxes foi dado pessoalmente a Esdras. Todas essas ordens citadas até aqui se referem ao templo e ao seu funcionamento. Por último, em 445 a.C., o mesmo Artaxerxes I dá uma ordem a Nemias para a reedificação da cidade de Jerusalém e de seus muros. É interessante notar que até essa última ordem dada a Nemias, Jerusalém ainda não havia sido reedificada e ainda estava em ruínas. Então, as três primeiras ordens foram expedidas por Ciro, Dário e Artaxerxes, respectivamente, em relação ao templo e ao funcionamento das cerimônias relacionadas a ele. No entanto, a cidade só começou a ser plenamente reedificada a partir do decreto dado a Nemias em 445 a.C. A profecia das 70 semanas se inicia, então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, em 445 a.C., com o decreto de Artaxerxes a Nemias. Vai de 445 até 396 a.C., tempo que durou a reconstrução. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A profecia está dizendo que depois das sete primeiras semanas, Jerusalém seria reconstruída. A partir daí, podemos contar 62 semanas e chegaríamos até a morte do ungido. Vamos agora para a matemática e fazer algumas contas. 62 semanas de anos vezes 7 anos é igual a 434 anos. Cada ano no calendário judaico tem 360 dias. Sendo assim, diferente do nosso calendário, que é o gregoriano, contendo 365,2124 dias. 434 anos vezes 360 dias, chegamos a 156.240 dias judaicos. Vamos transformar esses dias judaicos em dias gregorianos para sermos mais assertivos no nosso calendário. 156.240 dividido por 365,2124 dias do nosso ano gregoriano, chegamos a 428 anos do nosso calendário. Ou seja, se contarmos 428 anos desde o ano 396 antes de Cristo, quando Jerusalém foi restaurada, chegaremos em 32 depois de Cristo. Desconsiderando o ano zero, porque ele não existe, chegamos a 33 depois de Cristo. Exato ano em que Jesus Cristo, ou ungido, morreu na cruz. Não é fabulosa a profecia? Logicamente que pode haver pequenas variações de anos, mas são pequenas. O que não desmerece e nem tira a precisão de tempo das 70 semanas de Daniel. Após as 69 semanas passadas, ou seja, 7 mais 62, nós temos algo bem peculiar. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita e envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes, um novo período, uma nova dispensação é estabelecida. A dispensação da graça, da nova aliança, do novo testamento, ou seja, da igreja. É como se o relógio de Deus para 70 semanas desse um tempo. Uma pequena pausa, que durará exatamente o período completo que a igreja permanecerá na terra. Ou seja, após a morte de Cristo e com o surgimento da igreja, nós temos uma pausa nas 70 semanas de Daniel. Ficando uma semana ainda para acontecer. Ou seja, uma semana de anos, que acontecerá no período que conhecemos como a tribulação que o mundo está para enfrentar. Ou o que a Bíblia chama de o dia da angústia de Jacó. Uma tratativa exclusiva de Deus com Israel. Agora vamos provar porque as 70 semanas tiveram uma pausa, após as 69 semanas. O anjo se dirige a Daniel dizendo que as 70 semanas se referiam ao seu povo e a sua cidade. Isso quer dizer o povo de Daniel e a cidade dele. Ou seja, Israel e Jerusalém respectivamente. Isso de cara exclui completamente a possibilidade da igreja estar envolvida no contexto dessas semanas proféticas. Sim, elas são exclusivamente para Israel e Jerusalém. Aí você pode me perguntar, mas Deus não pode e não tem tratado com Israel durante esses 2 mil anos que se passaram? E eu digo para você, é claro que pode e é claro que tem. A volta do povo de Deus a Jerusalém e o surgimento do Estado de Israel em 1948 mostram claramente isso. Então se Deus pode tratar com Israel e a igreja ao mesmo tempo, por que ele faria uma pausa nas semanas unicamente devido ao período da igreja? Eu vou te explicar. Na verdade, eu não. O próprio Jesus, em Mateus 24, verso 14, onde ele diz, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Isso quer dizer, a última semana de anos ou o fim não poderia acontecer logo após a morte de Cristo, pois primeiro haveria necessidade da pregação do evangelho. O anúncio das boas novas durante todo esse tempo que estamos vivendo. Caso contrário, quem iria se salvar se toda a população mundial ainda não havia escutado falar sobre a salvação por meio de Jesus Cristo? Você acha que 7 anos, logo após a morte de Cristo, seria tempo suficiente para a disseminação do evangelho em todo o mundo? É claro que não. Até hoje, aproximadamente 2 mil anos se passaram e ainda existem pessoas que não ouviram falar do evangelho. Jesus foi categórico. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E só então virá o fim. E o que é o fim? É a segunda vinda física de Cristo e a restauração de Israel e Jerusalém. Quando Jesus se dirige ao povo de Israel, ele nunca fala sobre arrebatamento. Sempre sobre a segunda vinda física no final da tribulação. O arrebatamento é uma doutrina paulina que Paulo recebeu de Jesus anos mais tarde. O que Israel sempre desejou foi a restauração do reino através do Messias. E isso não aconteceu de imediato, pois antes haveria necessidade da pregação para a salvação do espírito humano. Responsabilidade que deveria ser dos judeus, mas eles a rejeitaram. Por esse motivo, houve a pausa das semanas, pois a igreja de Cristo assumiu esse papel. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, claramente nós vemos Jesus trazer uma separação de acontecimentos em períodos diferentes. Quando lemos esses textos, Jesus parece estar falando sempre de um mesmo evento, em um mesmo período. Mas reparem que no início dos textos, ele e seus discípulos estão diante do templo. Os discípulos mostram a grandiosidade da construção e Jesus lhes diz, não ficará pedra sobre pedra. Em um segundo momento, eles estão no Monte das Oliveiras, onde Jesus é questionado sobre como seria e o que aconteceria antes da sua segunda vinda física e a restauração de Israel. Perceba as diferenças de locais, primeiro no templo e depois no monte. O que isso quer dizer? O templo era algo atual, era o segundo templo erguido, mas existia. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, ele estava se referindo ao templo atual, ao segundo templo. É como estar no local e apontar o dedo e dizer, esse templo que vocês estão me mostrando, não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu assim em 70 d.C. pelos romanos. Jesus acertou. O fim para aquele momento de Israel veio como uma inundação de um exército romano, que espalhou os judeus pelo mundo todo, longe da sua pátria. Agora, reparem uma pausa na profecia exatamente aqui. Essa pausa ou intervalo é claramente mostrada por Cristo quando eles deixam o templo e vão até o monte. Por que o monte? Pois o Monte das Oliveiras é o local exato em que Cristo vai pisar na sua segunda vinda física. Por isso ele sempre reunia o povo de Israel no monte, para falar do tempo do fim, da angústia de Jacó, ou seja, da última semana de Daniel. E aqui ele relembra o povo da profecia. Sobre a última semana, quando o profeta disse que o anticristo faria uma aliança com muitos e então a semana se iniciaria. Jesus enfatiza a profecia e traz à memória o fato do anticristo, no meio da semana, se sentar no templo e fazer cessar o sacrifício. Isso quer dizer que só vai acontecer se houver um templo e um sacrifício sendo feito no templo. Um templo que hoje não existe mais, ou seja, necessariamente é preciso haver um terceiro templo, para que o restante da profecia seja realmente completa. Ficou curioso para saber mais sobre a última semana de Daniel, ou o que conhecemos como a tribulação que virá a esse mundo? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque em breve eu vou fazer um vídeo detalhado, passo a passo, dessa última semana. E se você for inscrito e tiver o sininho ativado, vai receber essa notificação em primeira mão, quando o vídeo estiver no ar. Resumo e pontos principais sobre as 70 semanas de Daniel. Primeiro, se referem exclusivamente ao povo judeu e a sua cidade, Jerusalém. Segundo, as primeiras sete semanas ou 49 anos se iniciam a partir do decreto de Artaxerxes a Neemias, para a reconstrução de Jerusalém, inclusive dos muros. Terceiro, as 62 semanas seguintes, as primeiras sete semanas terminam exatamente na morte do ungido, o Messias, que conhecemos como Cristo Jesus. Quarto, passadas as 69 semanas, ou seja, 7 mais 62, uma pausa no relógio de Deus acontece, para que o evangelho seja pregado o máximo possível a todas as pessoas. Para só depois vir o fim, que é a segunda vinda física de Cristo. Vale lembrar que a pregação completa do evangelho só acontece na última semana, mesmo a igreja não estando mais aqui na terra. Outras pessoas, como 144 mil, e as duas testemunhas, e outros tantos, terão essa incumbência durante a tribulação, e então virá o fim. Espero que você tenha gostado e entendido sobre esse tema tão confuso como as 70 semanas de Daniel. Lembre-se, o intuito de Deus não é nos confundir, mas esclarecer suas profecias, por meio da revelação do Espírito Santo em nós. Um beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto